Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, meus amigos, Elo Diners Bradesco, bomba! Pois é, meus amigos, o Bradesco deu uma nota aí não muito legal para os seus clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão aí, o Elo Diners Club do Bradesco, ilimitado para o titular e um convidado? Chega a seguinte mensagem, veja, comunicado mudanças no acesso à sala VIP Private Pass. Olá Bruno, transparência e respeito a você são prioridades para a Elo. Para continuar entregando disponibilidade e qualidade nos serviços de acesso às salas VIP do programa Private Pass, realizamos alguns ajustes na política atual. A partir de 1º de janeiro de 2023, os clientes dos cartões Bradesco Elo Diners Club e Bradesco Corporativo Elo Nankin Diners Club terão direito a 8 acessos gratuitos por ano e por cartão elegível à sala VIP do programa Private Pass. Até o final de 2022, ainda poderão ser utilizados 2 acessos gratuitos por cartão elegível. Os acessos ainda poderão ser divididos entre o titular e seus acompanhantes. Dessa forma, nossos produtos seguem oferecendo um número de acessos às salas VIP maior, mais competitivo que o mercado. Lembrando que a política de acesso à sala VIP de Congonhas continua com acessos gratuitos e limitados para o titular e um acompanhante. Seguimos trabalhando para desenvolver as melhores soluções. Para você, conte conosco. Atencionamente, equipe Elo. Pois é, o Bradesco tinha junto com seus cartões a possibilidade de ter um cartão bom. Os clientes estavam adorando esse conceito do Elo Diners. No entanto, o Bradesco reduz os acessos ilimitados que tinha o cartão Elo Diners com um acompanhante para 8 acessos que você pode usar levando até mesmo os acompanhantes. Ou seja, se você levar 4 pessoas com você dos 8 acessos, só te sobra 4. Então, isso é por ano e por cartão elegível. Ou seja, se o cartão te dá um adicional de graça, você teria então 8 acessos para o titular e 8 acessos para o adicional. Certo? Até o final de dezembro, os clientes ainda têm mais 2 acessos gratuitos por cartão. Então, se você já utilizou 8 acessos, você tem ainda mais 2 para poder usar até dezembro agora. Então, o banco te deu mais 2 acessos. Isso, o Bradesco. No site da Elo ainda não foi atualizado essa informação. Somente há os banners que os clientes estão recebendo junto aos seus e-mails. Eu entrei em contato com a Caixa Econômica e o gerente da Caixa confirmou também que a Caixa vai alterar os seus acessos. O Banco do Brasil também, o gerente, falou que vai alterar os acessos. Então, teoricamente, essa mudança está ligada a Elo. Porque quem finalizou aqui a informação foi a bandeira Elo. Então, praticamente, a Elo vai mudar o Bradesco, agora confirmado, a Caixa confirmou com o gerente, o Banco do Brasil confirmou com o gerente. Ou seja, teoricamente, os 3 bancos irão reduzir para 8 acessos por ano por cartão junto à bandeira Elo, o seu cartão Elo Diners Club. Já o cartão do Bradesco e também o cartão corporativo dos bancos que trabalham com o cartão corporativo, que eram ilimitados, também serão reduzidos. Então, aqui você vê na matéria que ele fala o seguinte, Elo Diners Club e Bradesco corporativo Elo Nanquim Diners Club. Então, se o Banco do Brasil tem esse cartão também, Nanquim Diners Club, também terá redução junto com o Elo Diners Club. Bem, Leandro, vai mudar a anuidade? Vai reduzir a anuidade? Porque a Anuidade, por enquanto, é a mesma. A intenção é que aumente, não que reduza. Agora, vamos comparar os cartões que dão acesso ao Pride Pass e a quantidade de acesso que eles estão dando para os seus clientes. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br. Eu espero por vocês. Eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então vamos começar primeiro com os cartões Elo Diners Club. Oito acessos por ano, tá certo? Então o cartão do Bradesco Elo Diners Club vai te dar oito acessos para o cartão junto ao Priority Pass. A Porto Seguro Vizemfim te dá dez acessos ao Priority Pass, ou seja, superior ao Elo Diners. E além disso, o Vizemfim da Porto Seguro te dá dez acessos no Launch Key e dez acessos ao Dragon Pass. Então muito melhor que esse cartão da Elo que te dá só oito acessos ao Priority Pass. O Bradesco Vizemfim corporativo te dá acesso ilimitado ao Priority Pass. Então nesse caso o Bradesco teria essa vantagem, tá? O Bradesco America Express de metal, dois acessos ao Priority Pass. Então nesse momento o Bradesco corporativo ganharia por ser ilimitado ao Priority Pass. Em seguida viria a Porto Seguro com dez acessos contra oito do Elo e dois do America Express de metal do Bradesco. No Santander, o America Express de metal Centurion Car do Santander, ele te dá acesso ilimitado ao Priority Pass. O cartão America Express de Santander, de plástico, EPC, dois acessos ao Priority Pass. No Itaú nenhum cartão com acesso ao Priority Pass. No Banco Brasil o Elo Diners também, com a mudança, será oito acessos também. E o Elo Nankin, dois acessos. Na caixa econômica também o Elo Diners passará para oito acessos ao Priority Pass. Nenhum outro cartão da caixa dá acesso ao Priority Pass. No BRB temos aí o Ducks Eurobike e o Ducks normal Visa Infinity, com acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass com três convidados por visita. Então sendo o melhor até agora o Ducks. E aí então teremos esses cartões com acesso ao Priority Pass em destaque. Tirando o corporativo do Bradesco, na pessoa física, então os do BRB seriam os melhores, o Ducks Eurobike e o Ducks normal. A Porto Seguro seria a segunda opção com cartão ao Priority Pass melhor. Depois o Elo Diners do Bradesco, da caixa e do Banco Brasil também. Está aí para vocês ter uma situação junto aos cartões através do Priority Pass. Engraçado, né, que eles estavam com acessos limitados ao Lounge Key. Depois eles vêm, muda os acessos em voucher, pontos e tal. E depois eles vêm com o cartão ilimitado ao Priority Pass. Em pouco tempo reduz aí do ilimitado para oito acessos, né. Então fica aí para vocês a situação dos cartões do Bradesco, que houve alteração para o Priority Pass aqui no canal Cartões de Crédito, Autarrenda. Vamos para os abraços, então? Bruno Celestino, um grande abraço. Leandro de Oliveira, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Minha simples rotina, um grande abraço. Jorge Luiz Queiroz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.